Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje eu venho trazendo pra vocês uma experiência diferente. Vamos falar de alguns assuntos com isso aqui que é uma história muito boa. The Witcher. E tem a série no Netflix, tem o livro. E eu estou trazendo pra vocês aqui a parte do game que eu comecei. Por que eu comecei e por que essa experiência diferente? Pra tentar agregar conteúdo visual pra mentes que talvez não tenham um contato da forma que eu passo o conteúdo aqui na rádio. Muitas mentes jovens que não têm um contato com a espiritualidade talvez por não ter uma interação visual que possa estar vindo a incentivar elas a querer buscar uma questão de espiritualidade. Então a experiência desse vídeo é essa. Vamos lá. Então da seguinte forma, eu comecei isso aqui que eu acho que além de ser um conteúdo visual muito, muito bacana, uma história muito boa que mostra também questões que aconteceram aqui na nossa realidade, como a caça às bruxas, como a importância das ervas na nossa cultura e a fabricação dos remédios. Porque algumas pessoas que são um pouco mais jovens não conseguem conceber o fato de que uma erva é a base pra um comprimido. Ou menos não é a questão de conceber, é a questão de não ter sino, porque não é do cotidiano deles ter um pensamento assim. E o conteúdo que eu trago aqui no canal, muitas das vezes, na sua grande maioria, pode não agregar uma mente jovem, uma mente rápida. E esses dias eu conversei com alguns camaradas que são muito mais novos do que eu, que estão na Umbanda, e eles me disseram e me deram essa ideia. Então eu comprei ela e estou trazendo aqui pra vocês. E pra quem nunca viu, não curte uma coisa assim, eu sou formado em TI. Eu sempre gostei de jogar videogame, eu sempre gostei de jogos de computador e estou reativando essa habilidade. Por assim dizer. Tirando que isso aqui, de longe, é o melhor jogo que eu já pude experimentar. Então, é uma experiência diferente, nova pra mim também. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a sensação, a emoção de estar vivendo uma história nova. E essa história nova, quem é que não gosta de uma boa história, não é mesmo? Mas o fato é de que algumas pessoas, e eu estou sempre generalizando dessa forma, embora vocês saibam que eu não gosto de generalizar, pra não dar, digamos assim, não marcar um certo tipo de pessoa, não marcar um certo tipo de geração, eu quero falar abertamente pra todos, porque isso pode acontecer de um jeito diferente pra todo tipo de pessoa. Porque, às vezes, a nossa história pessoal, a nossa lenda pessoal, ela não está acontecendo de acordo como nós queremos, e muitas das vezes, esse escape, essa fuga, através de uma boa história, e sim, Witcher é uma boa história, nos tira um pouco da realidade, e nos faz desejar, vivenciar um pouco de uma realidade de outra pessoa, ou de uma outra história, pra tentar fugir um pouco da nossa realidade. Levando isso em consideração, nós temos as redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, sempre é tudo muito bonito, sempre é tudo muito rico, está tudo muito certo, e na vida, fora da rede social, a gente sabe que não é bem assim. E algumas pessoas não têm, digamos assim, o amparo da espiritualidade por não ter o contato com eles, ou por ter um conhecimento limitante, limitante esse, por um grupo, por um conhecimento baseado em achismos. Porque, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que aqui no canal, a forma que eu explico a Umbanda, a forma que as entidades vêm aqui no canal falar sobre o trabalho delas, na nossa realidade, junto a nós, é um tanto quanto amoroso, é um tanto quanto, digamos assim, educador, funções de educadores na nossa vida, e auxiliadores, sim, também na nossa história pessoal. Cada um de nós é uma história, é um mundo inteiro. Então, não tem como criar uma generalização em todos os aspectos. Existem, sim, parâmetros semelhantes que nós podemos utilizar para criar uma forma de estudo, para criar uma forma de medicação, mas agora, interiormente, energética, espiritualmente falando, cada um é um universo, um mundo inteiro. Então, levando isso em consideração, as coisas que nós não colocamos em prática na nossa realidade, muitas das vezes, nós conseguimos colocar em prática através de uma outra história. E isso, às vezes, nos tira de contexto para fugir. É uma fuga. Realmente é uma fuga. Então, eu vejo muitas questões de alguns, principalmente jovens hoje, e eu estou falando isso porque, da conversa que eu tive, matérias jornalísticas que eu tenho acompanhado, e eu vejo que a necessidade de colocar os pés na nossa própria realidade, e ter um contato com a espiritualidade, está se fazendo muito necessário, principalmente para os jovens de hoje. Porque eu vejo pessoas que... Sabe quando você pensa num futuro onde você não vê, da mesma forma que via antigamente, nossa, vou ter pedreiro, vou ter advogado, vou ter médico, vou ter isso, vou ter aquilo, porque as formas das redes sociais hoje, de gerar conteúdo e ter rentabilidade, gerou pessoas que realmente têm muita condição e sonhos em outras pessoas. O mundo digital em si, ele transforma vidas, financeiramente falando, e transforma vidas emocionalmente falando. Porque as pessoas, hoje em dia, eu não estou me sentindo à vontade de falar, as pessoas, os jovens, mas eu não quero colocar de outra forma, porque eu posso parecer que eu estou julgando, e não é um julgamento. Só que, antigamente, algumas pessoas, principalmente na sua fase de criança, que, ah, eu quero ser advogado, ah, eu quero ser médico, hoje, não, hoje eu quero ser, como é que é, influenciador digital. Tem algum problema nisso? Não. Mas tem algumas questões que ainda precisam ser colocadas, porque a influência digital, hoje em dia, da forma que ela é, está acontecendo para o nosso tempo agora, para o nosso momento. Pode ser que não seja mais assim no futuro. E mesmo que você queira ser isso, você precisa investir um pouco na sua educação, no conhecimento, na escola mesmo, para que você tenha possibilidade de escolha, para que você não fique preso somente a uma questão de futuro. sempre um plano A, um plano B, um plano C, e para que esses planos possam ser realizados, e até mesmo concretizados, de acordo com as necessidades que você venha a ter no futuro, você precisa investir em educação. Você precisa ter o seu processo de educação. Então, levando isso em consideração, as questões que, aqui no canal, Rádio Reforma Interna, é uma questão muito junto à sua espiritualidade, mas também como ser humano. E também por essa questão de você, muitas das vezes, estar com uma visão limitante sobre a própria situação, não te dá, digamos assim, um vislumbre de tudo aquilo que você pode ser. Geralmente a socialização, conversar com muitas pessoas, digamos assim, ter várias formas de, vários cursos, várias opções de conversar com pessoas que sejam agregadoras à sua vida, auxiliam muito nesse processo. E dentro de uma cultura espiritualista, os aconselhamentos dentro de um terreiro de Umbanda, ajudam muito nesse processo. Então, às vezes, é necessário que nós coloquemos os dois pés no chão, entendemos aquilo que nós somos, de bom e de ruim, venhamos a entender o que nós estamos fazendo de erro e acerto, para tentar fazer uma correção. Só que nem sempre, digamos assim, é tão simples. Por quê? Porque a gente, às vezes, não percebe. A gente está fazendo uma coisa errada, a gente não percebe que a gente está tomando um caminho errado para a nossa vida, ou até mesmo está sem força no momento, está num conformismo, para não conseguir sair disso. E quando a gente entende que a gente está num conformismo e não está conseguindo sair disso, a gente pode procurar ajuda. Seja de um psicólogo, seja de alguma pessoa que seja um familiar próximo. E eu tenho, assim, até certo receio de indicar amigos e familiares, porque muitas das vezes um amigo e um familiar, por mais que tenha boa intenção, talvez não saiba a forma correta de estar se colocando para te ajudar. Às vezes, uma palavra errada, numa hora errada, ela prejudica muito mais a situação de quem já está prejudicado. Então, a Umbanda, ela consegue, digamos assim, ter a palavra certa na hora certa. Muitas das vezes, a palavra certa na hora certa é um não. Muitas das vezes, a palavra certa na hora certa é um fica aqui para desenvolver, vai estudar. Então, o conceito de imediatismo hoje, eu quero tudo rápido, 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 não quero ter contato com nada, não quero ter esforço com nada, eu quero o resultado pronto. Isso é comum para todo mundo. Até eu, quando eu saio, vou resolver alguma coisa na rua, vou comer fora, eu quero que a comida, o lanche, seja lá o que for, venha o mais rápido possível para eu, não quero nem esperar o preparo. Isso é comum da nossa vida. Muitas das vezes, a gente está conversando com alguém, a pessoa dá volta, dá volta, dá volta, antes de chegar no foco, no objetivo principal do assunto, e você perde a paciência. Vamos lá, foco! E às vezes, da forma que você coloca isso, você talvez esteja até ofendendo a pessoa que precisava ter toda aquela conversa. É o jeito dela de conseguir passar a informação, entendem? Então, as questões de auto-observação hoje em dia são muito, digamos assim, negligenciadas pela nossa rotina de vida, ou até mesmo pela forma de cultura que nós consumimos diariamente. Então, eu estou colocando tudo isso aqui, fazendo esses apontamentos, porque dentro da Umbanda você tem estudo, você tem meditação, de forma, não é sentar e meditar, você vai ter todo um processo de aprendizado, através da vivência, dentro de um terreiro, através da absorção da cultura que tem aqui no canal, que as entidades vêm e passam, que eu venho e passo, um conhecimento, que é um conhecimento que tem um fundamento antigo, mas que eu estou tentando trazer ele para vocês de uma forma que não seja antiquada, porque eu sei que eu tenho feito isso, e isso, digamos assim, aquece o meu coração e ajuda muito as pessoas, mas precisa-se gerar uma forma de trazer novas mentes para que possam essas novas mentes, essas pessoas que ainda não têm um contato, um conhecimento com a Umbanda, tenham pelo menos a pontinha de desejo para estar começando a ter um contato com a espiritualidade, porque muitas das vezes a Umbanda, ela pode não ser adequada para você, mas a sua espiritualidade, ela está aí, e se a Umbanda não é adequada para você, tem tantas outras, tem o candomblé, tem tantas culturas, tem as igrejas, mas que muitas das vezes a gente só vai para uma igreja, só vai para uma cultura em busca de espiritualidade, por necessidade, por necessidade, eu quero isso, eu quero isso por uma questão de materialismo, e isso é fato, todo mundo já pediu, eu já pedi, mas dentro da Umbanda, pedi, olha, eu quero que aconteça principalmente para a Exu, eu quero, preciso muito disso, que aconteça isso, que aconteça o emprego, que aconteça o dinheiro de vir, e não é errado, nós temos essa, fazer esse pedido, o que é errado, é somente procurar a religião, por causa de necessidades materiais, a religião, ela vai nos unificar ao que nós temos como sagrado, vai estreitar as relações entre nós e a nossa espiritualidade, ou até mesmo a forma de Deus, conforme você venha a acreditar, ou possa vir a desenvolver, acreditar através de seus estudos, então o fato é, que tudo isso, que eu estou falando aqui nesse vídeo, pode ser, digamos assim, autoanalisado, na sua vida pessoal, tudo aquilo que eu falei aqui, você pode identificar, olha, eu acho que eu vivo assim, acho que eu sinto isso, acho que eu tenho isso, porque, isso são questões comuns, hoje em dia, apareceram tantas questões, que se tornaram comuns, principalmente depois do processo difícil da superação que aconteceu na pandemia, e, às vezes é banalizado, e não é banalizado, sua vida, as dificuldades que você tem, você não pode banalizar elas, você tem que dar toda atenção para a superação em todos os aspectos, isso é muito bonito de se falar, é muito difícil de ser colocado em prática, então eu venho dizer para vocês, que a Umbanda não é o santo remédio de todo mundo, mas é um santo remédio para muita gente, mas, eu posso dizer com 100% de certeza, e raramente, eu posso abrir a boca para dizer alguma coisa assim, a sua espiritualidade, ela é, digamos assim, o caminho para a resolução, da maioria dos problemas da sua vida, que muitas das vezes, desse problema, é você mesmo que cuida, ou você mesmo que, por descuido, os mantém, meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês que, se você chegou novo nesse canal aqui, através desse vídeo, esse vídeo é um conteúdo totalmente novo, diferenciado daquilo que, eu tenho colocado aqui no canal, eu peço que vocês vejam, os conteúdos, do Pai Joaquim, vejam as minhas lives, vejam as conversas com seu Tranca Rua, que é um Exu, que vem aqui conversar conosco, seu Exu Ventania também, são entidades de muita luz, que vem trazer o conhecimento, de uma forma que seja, digamos assim, aceitável e entendível, para a maioria das pessoas, que muitas pessoas, ainda tem um coração muito fechado, e uma mente que se fechou também, conforme as informações que recebeu, durante a sua caminhada, para entender que um Exu, é uma entidade que trabalha, dentro de uma lei, dentro de uma justiça, que não é um demônio, que pretos velhos, são espíritos de luz, que trabalham, em mesas espíritas, trabalham em terreiros, trabalham em igrejas, são espíritos, que nos ajudam, a superar, as nossas dificuldades, e superar as nossas dificuldades, da forma que eu estou colocando, nada mais é, do que auxiliar, na nossa evolução, meus irmãos e irmãs, eu já falei muito, para não ficar um vídeo, muito longo, muito chato, eu já fiz alguns apontamentos, que eu queria, muito obrigado, por acompanharem o trabalho, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, ajuda muito, aqui o desenvolvimento do trabalho, tem o nosso QR Code do Pix, tem o Apoia-se, tem a vaquinha, se você puder ajudar, sem se desequilibrar, toda ajuda é bem vinda, e necessária, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa, fiquem na paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho